Tela branca, contexto preto. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus. Atenção para todos. Primeira edição. Rio de Janeiro 2021. Apoio. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Uma mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste-busa preta com marca Movimento Down. Mais ampliar. Calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas, como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. A atividade física e o exercício físico orientado na vida do adolescente motiva a vida saudável, ao desenvolvimento de uma autonomia, autoestima e socialização. Prevenindo o isolamento social e o mau humor. Cuidar da postura é muito importante, porque é na adolescência que a pessoa fixa a postura bonita ou ruim que ela vai levar para o resto da vida. Por isso que a participação da família é tão importante na vida do adolescente. E essa participação também resulta na promoção da saúde do núcleo familiar. Bora? Oiê! Bora um colher movimento? Agora a gente vai usar um material inusitado. Um cabo de vassoura ou de rolo. É claro que você vai tirar a parte de baixo, né? Não esquece de guardar depois de novo. Vamos lá? Se posicione, pernas afastadas, uma postura bem bonita. Você vai segurar bem na extremidade desse cabo de vassoura. E vamos fazer um exercício de remada. Bora começar? Leva o braço lá na frente e rema. Braço na frente e o outro lá atrás. Eu vou fazer de lado para você ver como que é. Beleza, pessoal? Remando. O enfoque desse exercício é nos membros superiores e no corpo. O centro do corpo. O abdômen sarado. Bora lá, galera. Mantenha esse abdômen travadão. Remando. Vai lá. A respiração é como eu falei. Sempre constante. Nunca prenda a sua respiração. Isso. Remando, galera. E vai. Rema, rema, rema. Lá na frente. Lá na frente. Força. Bota força nisso. Não é para fazer de qualquer jeito. Põe força. Puxa. Rema nessa água. Aê. Ufa. Relaxa um pouquinho. Pode pegar a sua água. Bolinha. Só para molhar a garganta. Agora a gente coloca o bastão atrás do pescoço. Apoia aqui em cima do ombro. Pernas afastadas. Vou demonstrar o exercício. Preparado? Inspira. E vai. Flexão da coluna e elevação do joelho. Bora. Leva o cotovelo de encontro ao seu bumbum. E a mão de encontro ao seu joelho. Isso. Coloca o seu ritmo. E vai. E vai. Kiki. Eu cansei. Beleza. Faz só o tronco. Não tem problema. Quando você descansar, volta para cá. Para o exercício. E sobe. E sobe. E sobe. E vai. Continua. Unindo. Força. Força. Mais um pouquinho. Isso, galera. Continua. Último. E deu. Bebe água. Agora precisa. Ai, que delícia. Volta lá. Agora, gente. A gente vai elevar o joelho. E levar o tronco em direção a ele. Esse exercício é de coordenação e equilíbrio. Vamos lá? Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Faça uma rotação com o seu tronco. E vai. Nossa, difícil. Vai tentando. Uma hora você vai conseguir fazer. O mais importante é você fazer o seu melhor. E saber o que está fazendo o seu melhor. Tá bom? Uma hora você vai conseguir fazer direitinho. E vai cansar menos. Isso que é legal. Bora. Continua. Mais um pouquinho. Não para. Respira. Tá quase acabando, pessoal. Vamos lá. Bora. 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 E... Uhul. Acabamos. Água. Goalhinho. Tô de olho, hein? Tá indo muito bem. Tô gostando de ver. Agora, a gente vai colocar as mãos no centro do bastão. Combinado? O exercício vai começar da seguinte forma. A gente vai trazer o cotovelo bem aqui no alto. No alto, na linha do ombro. E abrir a asinha. Fechou? Fechou. Vamos lá? Inspira. Solta o ar. Começou. Um minutinho de exercício, hein? Beleza? Subiu e voltou. Todos esses exercícios trabalham com a postura. Pra te deixar com uma postura bem legal e ótima pra sua vida. Pra imitadores. Então, vale a pena fazer. Sobe e desce. Solta o ar. Inspira. Se você quer tirar mais habilidade e quiser dar uma turbinada no exercício, fica na pontinha do pé. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Se você ainda quiser um pouco mais de força, dobra o joelho. Mas a gente vai continuar por aqui. Sobe e volta. Sobe e volta. Continua. Cotovelo alto e... Parou! Show de bola! Enquanto você toma sua água, vou mostrar o próximo. Agora, a palma da mão é para cima. A gente vai colocar o bastão aqui. Em cima da mão. Uma mão e a outra mão. Combinado? Traz o bastão bem pertinho da barriga. Cotovelo bem próximo do corpo. O exercício é o seguinte. Flexão do cotovelo e elevação do trombone. Combinado? Preparado? Afasta as pernas. Contrai o abdômen. Ombros lá para trás. Preparou? Começou. Dobrou? Subiu. Desceu. Esticou. Puxou. Subiu. Desceu. Esticou. Dobrou. Subiu. Desceu. Esticou. Já pegou, né? Bora manter o ritmo. Vai! Mantenha a respiração. Abdômen contraído. Quer fazer um pouco mais de intensidade? Vamos lá! Te mostro como. Pontinha do pé. Está no equilíbrio. Uau! Difícil? Sim, é difícil. Bora lá! Não para, galera. Ó! Ups! Deu uma linha aqui. Olha lá! Cotovelo lá atrás. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Cotovelo curadinho no corpo, hein? E deu! Legal! Nós fizemos dois passados de exercício. Agora a gente vai reencar tudo de novo. Pega a sua água. Se prepara, respira. Vamos começar de novo. Está preparado? Eu estou. Se posicione, pernas afastadas. Uma postura bem bonita. Você vai segurar bem na extremidade desse cabo de vassoura. E vamos fazer um exercício de remada. Bora começar? Leva o braço lá na frente e rema. Braço na frente e o outro lá atrás. Eu vou fazer de lado para você ver como que é. Beleza, pessoal? Remando. O enfoque desse exercício é nos membros superiores e no corpo. O centro do corpo. O abdômen sarado. Bora lá, galera. Mantenha esse abdômen travadão. Remando. Vai lá. A respiração é como eu falei. Sempre constante. Nunca prenda a sua respiração. Isso. Remando, galera. E vai. Rema, rema, rema. Lá na frente. Lá na frente. Força. Bota força nisso. Não é para fazer de qualquer jeito. Põe força. Puxa. Rema nessa água. Ufa. Se bate um pouquinho. Pode pegar a sua água. Um. Bolinha. Só para molhar a garganta. Agora, a gente coloca o bastão atrás do pescoço. Apoia aqui em cima do ombro. Pernas afastadas. Vou demonstrar o exercício. Apoia aqui em cima do pescoço. Apoia aqui em cima do pescoço. Preparado. Inspira. E vai. Flexão na coluna e elevação do joelho. Bora. Leva o cotovelo de encontro ao seu bumbum. E a mão de encontro ao seu joelho. Isso. Coloca o seu ritmo e vai. E vai. Kiki. Eu cansei. Beleza. Faz só o tronco. Não tem problema. Quando você descansar, volta para cá. Para o exercício. E sobe. E sobe. E sobe. E vai. Continua. Vomito. Força. Força. Mais um pouquinho. Isso, galera. Continua. Último. E deu. Bebe água. Agora precisa. Que delícia. Volta lá. Agora, gente. A gente vai elevar o joelho. E levar o tronco. Em direção a ele. Esse exercício é de coordenação e equilíbrio. Vamos lá? Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Faça uma rotação. Com o seu tronco. E vai. Nossa. É difícil. Vai tentando. Uma hora você vai conseguir fazer. O mais importante é você fazer o seu melhor. E saber que está fazendo o seu melhor. Tá bom? Uma hora você vai conseguir fazer direitinho. E vai cansar menos. Isso que é legal. Bora. Continua. Mais um pouquinho. Não para. Respira. Está quase acabando, pessoal. Vamos lá. Bora. 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 E... Uhul. Acabamos. Água. Bolinho. Estou de olho, hein? Está indo muito bem. Estou gostando de ver. Agora, a gente vai colocar as mãos no centro do bastão. Combinado? O exercício vai começar da seguinte forma. A gente vai trazer o cotovelo bem aqui no alto. No alto, na linha do ombro. E abrir a asinha. Fechou? Fechou. Vamos lá? Inspira. Solta o ar. Começou. Um minutinho de exercício, hein? Beleza. Subiu e voltou. Todos esses exercícios trabalham com uma postura. Para te deixar com uma postura bem legal e ótima para a sua vida. Para irritadores. Então, vale a pena fazer. Sobe e desce. Solta o ar. Inspira. Se você tiver mais habilidade e quiser dar uma turbinada no exercício, fica na pontinha do pé. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Se você ainda quiser um pouco mais de força, dobra o joelho. Mas a gente vai continuar por aqui. Sobe e volta. Sobe e volta. Continua. Cotovelo alto e... Parou! Show de bola! Enquanto você toma sua água, vou mostrar o próximo. Agora, a palma da mão é para cima. A gente vai colocar o bastão aqui. Em cima da mão. Uma mão e a outra mão. Combinado? Traz o bastão bem pertinho da barriga. Cotovelo bem próximo do corpo. O exercício é o seguinte. Flexão no cotovelo e elevação pro ombro. Combinado? Combinado? Preparado? Faça as pernas. Contraio o abdome. Ombro lá pra trás. Preparou? Começou. Dobrou? Subiu. Desceu. Esticou. Puxou. 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 Subiu. Desceu. Esticou. Dobrou. Subiu. Desceu. Esticou. Já pegou, né? Agora, manter o ritmo. Vai! Mantenha a respiração. Abdome contraído. Quer fazer um pouco mais de intensidade? Vamos lá! Te mostro como. Pontinha do pé. Está de equilíbrio. Uau! Difícil? Sim, é difícil. Bora lá! Não para, galera. Ó! Ups! Deu um errinho aqui. Olha lá! Cotovela lá atrás o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cotovela no ladinho no corpo, hein? E deu! Boa! Fizemos duas vezes. Bora encarar a terceira? Vamos lá! Se posicione, pernas afastadas. Uma postura bem bonita. Você vai segurar bem na extremidade desse cabo de vassoura. E vamos fazer um exercício de remada. Bora começar? Leva o braço lá na frente e rema. Braço na frente e o outro lá atrás. Eu vou fazer de lado para você ver como que é. Beleza, pessoal? Remando. O enfoque desse exercício é nos membros superiores e no corpo. O centro do corpo. O abdômen. O abdômen sarado. Bora lá, galera! Mantenha esse abdômen travadão. Remando. Vai lá! A respiração é como eu falei. Sempre constante. Nunca prenda a sua respiração. Isso! Remando, galera. E vai! Rema, rema, rema. Lá na frente. Lá na frente. Força! Bota força nisso. Não é para fazer de qualquer jeito. Põe força. Puxa! Rema nessa água. Aê! Ufa! Se relaxa um pouquinho. Pode pegar a sua água. Bolinha. Só para molhar a garganta. Agora a gente coloca o bastão atrás do pescoço. Apoia aqui em cima do ombro. Pernas afastadas. Vou demonstrar o exercício. Preparado? Inspira. E vai! Flexão da coluna. E elevação do joelho. Bora! Leva o cotovelo de encontro ao seu bumbum. E a mão de encontro ao seu joelho. Isso! Coloca o seu ritmo. E vai! E vai! Kiki! Eu cansei! Beleza! Faz só o tronco. Não tem problema. Quando você descansar, volta para cá. Para o exercício. E sobe. E sobe. E sobe. E vai! Continua. Continua. Bonito. Força. Força. Mais um pouquinho. Isso, galera. Continua. Último. E deu! Não bebe água. Agora precisa. que delícia. Volta lá. Agora, gente. A gente vai elevar o joelho. E levar o tronco em direção a ele. Esse exercício é de coordenação e equilíbrio. Vamos lá? Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Faça uma rotação com o seu tronco. E vai! Nossa! Difícil! Vai tentando. Uma hora você vai conseguir fazer. O mais importante é você fazer o seu melhor. E saber que está fazendo o seu melhor. Tá bom? Uma hora você vai conseguir fazer direitinho. E vai cansar menos. Isso que é legal. Bora! Continua. Mais um pouquinho. Não para. Respira. Está quase acabando, pessoal. Vamos lá. Bora! 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 E... Uhul! Acabamos! Água. Bolinha. Estou de olho, hein? Está indo muito bem. Estou gostando de ver. Agora, a gente vai colocar as mãos no centro do bastão. Combinado? O exercício vai começar da seguinte forma. A gente vai trazer o cotovelo bem aqui no alto. No alto, na linha do ombro. E abrir a asinha. Fechou? Fechou. Vamos lá? Inspira. Solta o ar. Começou! Um minutinho de exercício, hein? Beleza! Subiu e voltou. Todos esses exercícios trabalham com uma postura. Para te deixar com uma postura bem legal e ótima para a sua vida. Para irritadores. Então, vale a pena fazer. Sobe e desce. Solta o ar. Inspira. Se você quer tirar mais habilidade e quiser dar uma turbinada no exercício, fica na pontinha do pé. Sobe e volta. Sobe e volta. Sobe e volta. Se você ainda quiser um pouco mais de força, dobra o joelho. Mas a gente vai continuar por aqui. Sobe e volta. Sobe e volta. Continua. Cotovelo alto e... Parou! Show de bola! Enquanto você toma a sua água, eu vou mostrar o próximo. Agora, a palma da mão é para cima. A gente vai colocar o bastão aqui. Em cima da mão. Uma mão e a outra mão. Combinado? Traz o bastão bem pertinho da barriga. Cotovelo bem próximo do corpo. O exercício é o seguinte. Flexão do cotovelo. E a relação do trombone. Combinado? Preparado? Faça as pernas. Contraio o abdômen. Ombros lá para trás. Preparou? Começou! Dobrou, subiu. Desceu, esticou. Puxou, subiu. Desceu, esticou. Dobrou, subiu. Desceu, esticou. Já pegou, né? Bora manter o ritmo. Vai! Manter a respiração. Abdômen contraído. Quer fazer um pouco mais de intensidade? Vamos lá! Te mostro como. Pontinha do pé. Uh! Dá de equilíbrio. Uau! Difícil? Sim, é difícil. Bora lá! Não para, galera. Ó! Ups! Tem um errinho aqui. Olha lá! O cotovelo lá atrás. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O cotovelo. Mudadinho no corpo, hein? E eu. Terminamos o treino. E agora você já sabe. Bora lá no vídeo de alongamento para finalizar com chaves de ouro e deixar o seu corpo preparado para o seu dia. Tela preta com texto em branco. Apoio Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais Movimento de Ação e Inovação Social. Tchau! 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 Obrigado.